Oi? Muito bem, muito bem! Iniciando oficialmente o DJI Radio Show dentro da Rádio Woods hoje com os convidados especiais. Albuquerque, BC Gato, sejam bem-vindos, turma. Prazer ter vocês aqui. Vale, galera, valeu pela presença. Ao meu lado, é isso que eu tava falando, o Rafael Bado. Toda tarde, todas as quintas, né, parceria. Galera, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Se quiser saber mais e ver muitos mais vídeos, acessa djrum.tv barra YouTube. Você vai encontrar quase mil vídeos, inclusive do nosso amigo Albuquerque aqui, que é um dos vídeos mais vistos do nosso canal, numa festa que a gente fez em 2014. Cara, daqui a pouco a gente fala demais, né? Só pra fazer uma introdução, hoje é um especial do Cocada Tour, que é o rolê que vai ter no sábado do Radiola. A gente vai falar sobre isso. Tá rolando promoção no nosso Instagram, valendo um par de ingressos. Aliás, no Instagram é da rádio, né? Pra quem quiser, acessa arroba rádio Wutz FM, que lá tá rolando a promoção, sorteio amanhã à noite. Então fica esperto que vale um par de ingressos pro Cocada Tour. Turma, bem-vindos. Obrigado. Cara, Cocada Tour, né? Conta um pouquinho pra gente o que é o Cocada Tour. É, a Cocada foi uma compilação que o da Janeiro começou num contato com o selo alemão Get Physical, né? Nessas tours nossas do Arunga, ele foi fazendo um relacionamento, né? Olha, o Janeiro tem esse perfil de se contactar com as pessoas bem e ele realmente conseguiu estabelecer uma ponte que gerasse o interesse do selo alemão em fazer uma compilação só com artistas brasileiros. Agora a compilação tá se estendendo pra América do Sul, tá lançando artistas chilenos, argentinos, mas a ideia original... São bem latina, né? O foco dela é... É bem latina. Eu lembro que no Brasília Music Conference houve até essa... Foi levantada essa pauta se o lance de ser latino traria sons com essa identidade brasileira que se espera, né? E assim, o que foi explicado, na verdade, é que os artistas brasileiros escolhidos têm a vontade de fazer a sua linha de som, né? Não copiar algo que já foi feito, fazer lá um edito de Chico Buarque ou de algum outro artista. No caso, os artistas brasileiros têm a sua identidade de groove, de swing na música através do baixo, da bateria, dessas coisas. Que maneiro. Pegada latina mesmo, pegando o Brasil. Começou com o Brasil e agora tá expandindo, então, nos países paralelos. Exato, essa é a segunda que foi feita, né? Eu lancei uma na primeira, na primeira compilação, foi um remix pro Gabi que eu fiz e agora eu lancei o Jardim Elétrico junto com o Kaique, né? Maneiro. E esse evento tá vindo através do Radiola, né, cara? No próximo bloco ali a gente vai falar bem o que que é o Radiola, mas é só complementando o evento. Sim, a Radiola que tá realizando o evento, né, em parceria com a Get Physical, que tá dando suporte e o nome da festa é Cocada. Que maneiro. E pra quem quiser comprar ingresso, cara, quanto tá? Onde que a pessoa encontra? BCB Júlio. Então, a gente tá com uma equipe de promoters aí, todos eles têm códigos promocionais, a gente é bem acessível também, pode mandar mensagem pra mim, pra qualquer um dos DJs ali da casa, eles vão saber falar direitinho. E aí, além dos ingressos antecipados, a gente também tá fazendo uma lista, que tá um pouco mais cara que o ingresso antecipado, mas pra quem quer deixar pra última hora, é uma boa saída. Que maneiro. Então, se quiser saber mais sobre o evento, cara, Instagram, Facebook, procura aí Radiola Records, você vai encontrar todas as informações. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre o evento, sobre o que que é o Radiola, sobre a carreira dessas duas figuras que estão aqui do lado. Aliás, dois mestres, né, cara? E o Albuquerque voando cada vez mais alto, BC Gato já no vácuo. Direção, vamos pro break? Daqui a pouquinho tamo de volta. Falando muito mais, esse set que você tá rolando de fundo é do Albuquerque no Arugue Day Festival. Lista aberta para a música eletrônica. D&G Brown. Lista aberta para a música eletrônica. Fla! Tchau, tchau. 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 uma agência lá também, loja de roupa e daí, assim, era um co-working já mas era um co-working que só ele mexia com música eletrônica e era um entre-side aluno o tempo inteiro e, assim, vários caras estão até hoje o Phil Mill, o Rubens Neto o Berbucci mesmo tinha uma galera que fazia aula com ele e a gente entrava e saía dali e daí, pô, daqui a pouco pô, se empresta o teu estúdio hoje de noite amanhã será que dá pra alugar? e daí ele começou a falar, pô, mas todo mundo quer estúdio toda hora será que não vale a pena a gente montar uma casa com vários estúdios fazer um co-working no estúdio? e assim que surgiu a primeira casa da Radiola, né, a gente conseguiu juntar cinco artistas, que era da Água Verde ali, né foram cinco anos lá e assim que começou foi da ideia da gente poder fazer um lugar coletivo e a ideia surgiu dali mesmo foi o Guilherme que começou, falou, botou a pilha em mim falou, cara, vamos fazer, porque daí a gente pode trocar hardware pode trocar software conhecimento, então Irado, mas então o co-working ele surgiu antes da gravadora foi tudo ao mesmo tempo, porque quando a gente conseguiu, até a gente conseguiu achar uma casa pra alugar que fosse compatível as paredes, pra não passar o som do outro a vizinhança, parar os carros tudo, pra que fosse compatível a gente foi pensando nesse momento, e daí a gente não conseguia achar ninguém pra lançar, a gente falou, cara, vamos botar o nome que eu já tenho, que era o nome do grupo do Orkut eu criei um nome de madrugada, assim, só pra a gente ter um grupo no Orkut e comentar o que rolava no Orkut a gente lembra, às vezes, das coisas ruins dessas redes sociais, mas as coisas boas são isso, né que a gente pode marcar a época e falar assim pô, o cara tocou essa música ontem pô, que legal, eu não só conhecia, sabia qual era mas não lembrava foi aí o início do boom das redes sociais, né, cara e foi assim que aconteceu então, assim, eu tinha o nome o nome tava ficando forte, muita gente tava comentando era algo novo, na época, né até chegou em grandes DJs, né pô, na época viram o Ale Reis comentar pra mim pô, legal aquele lance do Radiola era uma honra, né, então assim a gente viu que o nome era forte, tava chegando em muita gente a gente pegou e pegou o nome e falou, vamos montar a gravadora e daí começou a Radiola o primeiro lançamento foi em 2012 eu fiz o trâmite juntamente com o Arung Records então os dois tem a fundação no mesmo dia o mesmo procedimento, é o mesmo processo e dá pra ver que os dois estão mais ou menos no mesmo número de lançamentos 37 lançamentos, 36 lançamentos que legal e cara, como que funciona essa parte, né pô, carreira de DJ, tá bombando cada vez mais Radiola bombando cada vez mais o Arung, né, nem se fala como é conciliar as duas coisas, né de dono de label como ser DJ cara, é bem complicado porque você o que começa a ser difícil na tua vida é tempo pra fazer as coisas, né e não dá pra chegar numa gig sem estar preparado, né sem ter as cartas na manga pra tocar sem conhecer tua case e isso é complicado então eu tento cada vez mais não me estragar no final de semana pra chegar em condições durante a semana de realizar as outras atividades que eu preciso a galera que vê o DJ e fala porra não, tua vida é tesão você pode sair e beber o cara só arregaça o cara não sabe o quanto a gente rala durante o dia pra tudo isso acontecer, né cara se moer tem que pagar o preço na segunda-feira e é caro, hein custa bem caro esse preço na segunda-feira é difícil mas é isso aí, cara e daí, assim agora o BCH trabalha com a gente então, assim a gente conta com a equipe, né com os amigos pra poder fazer tudo porque senão eu não ia conseguir fazer agora mesmo na cocada eu toco sexta-feira em Londrina vou fazer 5 horas e 7 lá no Mobil irado, irado e vou tocar das 3 às 8 e depois eu chego em Curitiba às 3 da tarde logo, vou pra festa não vou ter tempo de ajudar muito na montagem da festa que eu gostaria a gente toca em outro rolê que é no Cias que aliás e depois toca no Cias em Camboriú um abraço pra moçada do Cias o Cias é o rolêzão de Camboriú é o sábado Cias com Santê e Albuquerque Nezelo e atrás da Taça também assinado e tal é bacana, né é a vida corrida mas pra cumprir todas as tabelas cara falou um pouquinho do BC né cara bem-vindo né irmão mais uma vez aqui no DJ Rum prazer em te ter aí agora você é parte oficial também do Radiola tá envolvido diretamente com os eventos e também teve no rolê internacional né cara que acho que é a próxima pauta ali entre os eventos que vocês têm o Ilha de Lost que rolou foi a segunda edição foi a segunda edição na Ilha do Mel né tem mais uma série de eventos e também rolou um evento no Miami Music Week foi com o Lute Groove né sim rolou no bairro Wynwood onde foi a maioria das festas do Miami Music Week inclusive teve festas lá que foram muito boas da gravadora da Sydney Blue a Incorrect também do Atala foram bem interessantes é a semana da música mesmo né pra quem não conhece ouviu falar do Ultra Music o Ultra rola durante o Winter Music Conference que é uma das maiores conferências de música aliás ontem eu vi uma notícia que o Inter Music aliás que o Ultra vai deixar de rolar em Miami que tá mudando pra Flórida lá porque eles tiveram um problema nessa mudança pra Virginia Keys sim e eles encerraram a parceria na verdade o que aconteceu foi que pela primeira vez eles se fizeram nesse lugar que é nessa ilhazinha do lado direito embaixo assim né tipo bem pro sul e daí cara foi uma função o primeiro dia eu fui e levei 3 horas pra chegar e 3 horas e meia pra sair que é uma pista simples e de volta é uma ilha é uma fila gigante não daí eu falei eu não vou nem a pau cara no outro dia eu não fui porque realmente foi estressante saída e tudo e pô você na ponte não tinha saída da rave cara foi péssimo foi tipo um gostinho de Fire Festival eu ia falar exatamente isso porque o Fire Festival passou um terreno mais ou menos parecido com esse o acesso era terrível na primeira na primeira parte que eles iam e tudo muito longe assim também cara tudo bem que você tem que estar no clima de festival que é um lance diferente né principalmente um festival megalomania tipo ultra né mas cara é complicado um palco pra você chegar de um palco pro outro era tipo 20 minutos andando sabe era um rolê então assim é que nem ele falou em Willwood que é o bairro hoje que é um dos bairros mais cool de Miami que tem os grafites que é basicamente um bater o sorro ali né cara uma coisa meio quase isso nível nós estamos no Brasil não vamos comparar mas é mais ou menos um rolê alternativo de Miami mas a galera situar quando você vê aqueles grafites do cobra em Miami grafites dos gêmeos coisas feitas em paredes de assim 100 metros quadrados coisas bem legais são nesse bairro de Willwood e as festas do Miami Music Week mais aconchegantes mais intimistas acabam sendo lá né e o ultra é o mega assim é o megalomaníaco né e o interessante do ultra ali é que eles fazem toda uma parte eles chamam de da ilha como é que é o nome lá da resistência da resistência que aí é bem longe e lá é onde rola o som mais underground e a parte do do comercial fica lá pro outro lado e é nesse trecho aí cara é uns 30 minutos assim é rolê de rave a gente foi eu fui no começo só pra ver como é que era o lado lá do comercial depois voltei cara sem condição de dar mais uma volta daqui que maneiro e junto com isso né cara rolou também o Ilha de Lost né que já foi a segunda edição só pra eu pegar um gancho aqui vocês dois que estiveram em Miami trazer a sonoridade de fora né cara tá no meio de uma conferência não tá só o público pegando várias pistas iradas várias pistas iradas e vários DJs também no rolê ali né cara porque porra tá todo mundo pra gente que frequenta o Brasil Music Conference a gente sabe mais ou menos como é isso você tá no meio cara tá todo mundo no teu meio ali né tá todo mundo lá como é trazer ouvir esses artistas lá fora poder ter contato com eles que é um acesso muito maior do que aqui no Brasil e trazer essas experiências pra cá e isso veio também pro Ilha de Lost e como foi essa inserção musical com a galera e o próprio Ilha de Lost também né cara ó o que mais me impressionou lá e eu acho que pro Maranha também foi a Space e a festa da Paradise do Jamie Jones foi incrível assim em destaque pro set dele de 4 horas aí depois ele fez mais o que 3 horas ele tocou 5 e depois mais 5 com o Luciano back to back né Jamie Jones e o Luciano foi aonde essa aí na Space na Space também na Space Miami diz que é absurda né a Space Miami hoje é conhecida pelo clube que não tem hora pra fechar então todos os DJs se propõem a fazer long set e virou meio que um desafio quem toca mais né e durante o Miami Music Week virou uma bagunça porque todo mundo queria tocar um monte e daí o Jamie Jones fez o set de 10 horas o Martinez Brothers fez o set de 26 no outro dia eles eram 150 dólares de ticket pra entrar não é isso lá acho que pro público é isso eu não me engano é barato eu paguei 35 comprando tipo antes 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 de na hora chega 150 doleta chega e eles barram bastante gente também ali a Space é um clube com uma certa peculiaridade assim também fica o cara na frente ali escolhendo quem entra quem não entra se chegar muito bêbado não entra vai incomodar né tá certíssimo né cara tem que filtrar tem que filtrar exatamente e dentro do Miami Music Week é muita bagunça porque também tem várias festas de outros estilos daí fica tipo a rua fica cheia fica todas as noites cheias então o cara vê lá que a Paradise tá bombando ou no Resident Advisor ou no Facebook daí vai mas não manja nada de som não sabe o que tá indo fazer lá e daí só vai incomodar não tá dentro do perfil legal e como que tudo isso impacta aqui cara no Brasil o Ilha de Lost foi depois né do Miami foi antes uma semana duas semanas uma semana uma semana uma semana automaticamente vocês já se preparam pra estar lá também em Miami né cara não tá indo tipo você tava falando agora você não tá indo de bobeira lá no som de DJ tudo estando você vai preparar cara tem as plataformas né tem o aplicativo do Miami Music Week que você pode inclusive a Radiola tava lá então você tem os artistas você pode ver em quais festas eles vão se apresentar você pode se programar tem o Resident Advisor que você também tem o aplicativo e tem o dispositivo na web que você pode fazer a tua agenda mas claro chega na hora você tá na hora você tá do outro lado da cidade você vai ver o Uber putz é caro pra atravessar não sei o que não vamos ficar aqui vamos curtir esse line up ou então você se programa e vai né o BC falou também da Paradise pra mim uma das que mais marcou foi a Get Lost que é a festa da Crosstown Rebels eu já tinha a oportunidade de ter visto eles no México aquela festa Day Zero que é basicamente a mesma coisa mas é a versão mexicana e assim fiquei abismado com o som que tava rolando na festa era demais tanto qualidade de áudio quanto os DJs que tocaram foi muita coisa legal Denis Ferrer Cassie da V Live Nick Fanciulli Artista Surpresa Steve Lauder Artista Surpresa e é uma pegada meio no meio da floresta assim também que nem a Day Zero ou é outra proposta? não é outra proposta essa festa foi num lugar chamado Lemon City Studios que é um provavelmente são vários galpões pra fazer filmagem de comercial ou de filme mesmo né e eles fazem quatro palcos só que assim eles aproveitam eles tem muito contato o Demi Lazos que é o dono do selo da Crosstown Rebels ele tem muito contato e ele sabe distribuir bem os horários então a festa dura 24 horas só que cara vai aparecendo o Artista Surpresa e quando você vê lá tá o Dubfire tocando o Dub Deep House numa pista é diferente mesmo é os negócios diferentes eles mandam muito bem nisso eles conseguem transitar eu acho bem legal entre o House e algumas vertentes mais melódicas até que eu gosto do Progressive House eles conseguem fazer bem legal os lineups isso eu acho diferenciado pro Miami Music Week que maneiro massa e falando um pouco das turnês também a gente vê que tu toca muito ao lado dos Warung Tours vê o envolvimento que tu tem ao lado dessa dessa label deles itinerante e também a qualidade que tem aumentado cada vez mais eu vi aquelas fotos e tu mesmo tinha comentado sobre da Chapada dos Guimarães pois é isso aí foi chocante assim pra quem viu de fora como é que tá sendo isso a gente sabe que o Warung sempre preza muito a experiência do público dentro da festa além da música e é muito legal ver essa evolução como que tu vê isso essa evolução eu acho que essa parte de decoração e qualidade do sound system e qualidade do evento no geral tem crescido cada vez mais apesar de a gente ver o retrocesso na economia na política e em outras áreas isso não tem retrocesso não tem como de voltar atrás e fazer uma festa sem decoração fazer uma festa com som mais ou menos as pessoas querem mais e acho que isso acompanha os Warung Tours então à medida também que o Warung vai crescendo vai conhecendo promoters melhores mais profissionais e aí isso vai fazendo com que os Warung Tours fiquem cada vez mais bonitos esse específico do Chapada dos Guimarães foi um dos melhores que eu já toquei realmente a decoração tava lindo 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 o palco era grande acho que deve ter dado umas 3 mil pessoas e surpresa porque eu não imaginava viajar pra lá e ver uma estrutura tão boa o Chapada dos Guimarães não é um polo de música eletrônica mas tinha muita gente de lá gostando muito a galera de Cuiabá vai em peso e isso é muito legal bacana bacana né cara o Warung tem uma marca boa mundialmente e eu acho que esse trabalho que eles fazem especialmente com o Warung Tour tá ajudando muito na disseminação da música eletrônica da cena como um todo eu falo duas coisas né cara eu acho que assim a cena pop que é a Loft Vintage Culture é muito importante pro mercado porque eles introduzem os novos os novos públicos né cara eles são a porta de entrada assim como o Psytrance foi há 10 anos porta de entrada pra muita gente e a educação musical vem a partir do lado underground né que é como conhecida essa parte Warung The Edge enfim vários nomes seria o rolê underground então por exemplo levar um Warung Tour né cara pelas minhas contas ali já deve ter ido por umas 15 cidades diferentes aqui no Brasil por baixo ah eu acho que mais e é isso muito importante que nem na Chapada dos Guimarães né cara um lugar afastado tu ia bar longe e você ter isso com certeza agrega muito pra cena e eu vejo que assim decoração e Sound System estão falando muito mais do que às vezes até atração é verdade é o conceito da festa a gente até na Radiologia ele buscou isso desde o começo tanto é que vem lá o logo da Radiola maior e o nome dos artistas menor o que a gente quer vender é a experiência da festa o estilo de música que vai ser tocado na festa o astral que vai ser na festa a experiência como um todo exato mais do que o próprio line up e a gente tenta também fazer festas temáticas né sempre Halloween tá consolidado já é um evento muito bacana a Ilha de Lost Sonido Profundo com a vertente mais Progressive House também cara eu vou te falar que eu morro de inveja de vocês porque assim nas duas Ilhas de Lost eu tava muito afim de ir minha agenda não conseguiu bater apareceu alguma coisa que eu tive que sair de última hora eu fiquei tão triste cara tão triste tão triste porque deve ser um rolê muito diferente né cara na Ilha do Mel a energia do lugar é a festa mais incrível que eu já fui na minha vida com certeza o Bado na última eu sequestrei ele de última hora eu falei mano é agora vamos aí aí pô ele sabe dizer também cara foi uma experiência muito bacana uma imersão uma imersão em uma outra proposta a galera tá lá toda no mesmo energia no mesmo astral e mesmo chovendo e o Bado tava procurando o After depois da festa não era o After After ambulante era em volta dele eu acho que vira uma camiseta boa eu sou o After e cara uma das coisas que é mais complicada ali na Ilha de Lost obviamente é a logística é uma coisa muito complexa o Bado acompanhou com a gente lá a gente levou se não me engano foram 30 parledes mais 4 subs 4 altas 2 retornos o problema é atravessar passar tudo a barco a gente demorou umas 7 horas eu acho pra fazer toda a travessia de tudo levar tudo claro com uma equipe grande mas o que seria dos grandes eventos sem o perrengue né cara se você não passar perrengue faz parte da experiência mas na hora que ver tudo pronto assim é uma coisa muito mágica testando as luzes à noite um dia antes do evento sabendo que não tem ninguém que tá todo mundo na expectativa pra chegar todo mundo de barco as excursões ali é um sentimento muito bom muito gratificante que legal cara então assim a gente já falou aqui do Cocolute Groove e virou um selo de vocês foi uma compilação também né foi uma parceria que a gente fez com a Place de Criciúma de Cocal do Sul que é nosso amigo a longa data já fez uma parceria com a gente em Amsterdã também a gente fez no ADE uma festa com ele no barco lá que foi o Pirate's Part né Amsterdã e a gente criou esse selo pra fazer até porque tem um bairro lá em Miami que chama Coconute Grove então daí a gente fez esse trocadilho Coconute Groovers né que tem a ver com a radiola e assim pode ser que a gente faça de novo mas provavelmente o Coconute Groovers só em Miami me corrija se eu estiver enganado mas saiu uma compilação também saiu um VA um VA maneiro também ainda falamos do Ilha de Lost e o Radiola também tem o Sonido Profundo né cara o que é Sonido Profundo cara Sonido Profundo foi um um selo que eu comecei eu acho que eu acho que foi mais ou menos em 2012 eu gravei o primeiro set com o nome Sonido Profundo e daí eu gravei dois sets e eu sempre tive esse nome na cabeça durante esse período lá de 2013 pra frente eu comecei a tocar mais house comecei a deixar o Progressive um pouco de lado até porque tipo quando eu tocava ninguém entendia ninguém gostava muito e assim mas guardei minha case lá até porque o Progressive uma época virou o EDM né cara todo mundo falava que o EDM era o Progressive foi invadido né e agora teve a separação de novo e o Progressive House voltou a ser o Progressive House original o EDM atrapalhou a trajetória do Progressive House que aliás era grande né cara na época você vê 2004 2005 que ele estava bem alta que era a época do Leozinho o Leozinho tocava muito o Progressive House sim é uma das maiores referências nacionais do Progressive House e também tinha o Sasha que fazia uma linha trace Progressive House que era o Enacatânio era um dos maiores nomes ainda até hoje essa foi a minha escola do Arun foram os caras que eu vi Sixth Bit Lolitas Danny House King Unique pra você que não conheceu esse som de 2004 2005 pesquisa em Progressive House cara que essa escola não tem igual né eu fico feliz que ela tá voltando no Laguna que rolou lá no Inbox no ano passado teve um que era o nome do DJ que vocês trouxeram era o Tommy Wall ele tava fazendo uma linha bem Progressive né cara ele misturou bastante o set dele inclusive já lançou na Radiola foi pela Radiola inclusive que a gente acabou conhecendo ele e a da Argentina né o Progressive House o Tommy é um caso que cara me mandaram o set uma vez daí me mandaram o set dele tinha uma set uma track no Minuto 25 que eu escutava falava cara que esse track é animal e dava chazão e não pegava e dava chazão daí eu mandei pra ele uma mensagem falei pô essa track o que é que não parece um chazão o que é isso me ajude falou é minha daí eu falei pô então vamos lançar ela ele falou pô se me levaria pra uma festa pô tinha ouvido o set do cara tinha gostado tinha ouvido 40 vezes falei não beleza vamos daí ele veio daí a gente fez já fez 3 4 tracks junto e assim estamos no processo e ele tá virou um artista os argentinos tem essa esse DNA de progressive tinha um cara que vinha pra Curitiba de 2005 2010 que era o Deep Mariano eu fui na Ion aquela vez eu era muito fã dele cara ele tá tocando o mais mínimo agora e é só Mariano só Mariano né mas era um dos caras fortíssimos dos argentinos que vinham pra cá era sensacional cara a gente tá chegando no final do bloco aqui Bado eu falei pra você hoje não vai dar tempo palestra né palestra vocês estão convidados inclusive convidados pra mais uma edição aqui cara assim que vocês quiserem pra gente falar muito mais porque eu sei que o Radiola tem muito conteúdo tem muita história e o objetivo daqui cara é a gente trazer coisa técnica não adianta o cara ser bonitinho ali não saber o que tá falando não saber contar uma história né tem mais alguma label fora essas que a gente falou que o Radiola possui não tá ativa ou a gente não falou do Jardim Elétrico né o Jardim Elétrico que foi com o Honey John o último né Honey John e o Jamie Trent foi o melhor set inclusive pra mim aí a última edição foi no 5x5 ali também foi bem bacana legal hein tocou inclusive né massa demais caprichama na decoração foi muito legal ela é uma label mais pra clube mais pra bar ou vira festa a ideia do Jardim Elétrico a ideia do Jardim Elétrico é fazer em lugares abertos assim a gente teve essa sessão do 5x5 que é um lugar que é meio híbrido né é um pouquinho diferente mas a ideia é fazer em lugares abertos o problema que a gente enfrenta é que a gente faz a festa em Curitiba né Curitiba pra fazer em lugares abertos chuvitiba além da chuva ainda tem a parte de som né cara que aqui é bem difícil você ter um pico que você possa trabalhar num volume sim um volume em breve vai acabar mas a gente vai a gente vai se adequando aí daqui a pouco a gente faz mais o Jardim Elétrico de novo que maneiro então cara várias labels e fora isso Radiola é co-working pois é o que eu queria conversar contigo também a gente tava falando muito até parte do Arung Tour né deles explorarem cada vez mais lugares e disseminarem a música eletrônica eu vejo um trabalho muito legal do Radiola e tu como artista também dando suporte pra artistas novos seja o BC seja até mesmo eu ali dentro da casa foleto cante como é que tu vê isso como é que vocês pensam essa filosofia né de ajudar de puxar a galera de incentivar a galera isso é muito importante eu queria saber de ti como que surgiu nessa ideia como que tu vê essa galera nova e qual que é o objetivo de vocês aí fortalecendo ao máximo sempre que vocês conseguem cara eu fico muito feliz de ter uma galera legal em volta uma galera trabalhando aplicada e a ideia nossa é que a gente tenha cada vez mais artistas interessantes né e assim os contratantes dos clubes das festas pelo Brasil podem falar assim ah pô dessa vez o Albuquerque não vai estar mas pô tem outros 4 caras legais aqui que eu sei que vão garantir o som e eu posso contratar então eu acho muito legal você falou até do do cante do foleto que eu tenho produzido com eles na Radiola tenho feito som com eles e eles são assim um tem 19 e o outro tem 20 22 pô eu acho animal cara tipo a vibe no estúdio com eles é irada de dar risada o dia inteiro fica lá até uma hora da manhã todo dia fazendo som e é isso que eu acho que precisa precisa ter gente que queira realmente fazer som e é esse o objetivo música acima de tudo é realmente a Radiola sempre tenta fazer isso de puxar artistas mais novos alguns se perdem no meio do caminho né que a gente sabe que não é fácil levar essa essa vida de DJ às vezes sobe a cabeça bem rapidinho e o tempo é grande quando sobe a cabeça exato mas quem aguenta a puxada segue com a gente cara é isso massa demais massa demais e aproveitando né o BC e é um exemplo disso quando que tu entrou na casa BC? cara faz quase 3 anos já aí eu entrei lá como tecneiro na real ovelha negra aí cara o House abriu as portas pra mim o House Tuffy o Tio Albuquerque me chamaram pra trabalhar junto com a Label tudo e aí daí pra frente foi um aprendizado cara sem preço assim tanto como postura nas nights tudo na parte de som aí nas pesquisas musicais frequentando lugares que sempre estão em alta tudo tipo nos eventos mais importantes e tudo isso me fez crescer bastante eu só tenho a agradecer e fazer o mesmo por todo mundo que tá por perto assim você também é lá da casa sabe que lá é uma família né tipo é engraçado é o meu grupo favorito no Whats ali tipo todas as piadinhas tudo os assuntos sérios também de vez em quando a gente troca assuntos sobre plugins sample produção sim cara é uma troca de conhecimento diário todo mundo tá realmente empenhado em fazer música boa e era esse o objetivo da casa hoje a gente vê que valeu a pena assim desde começar lá em 2012 e a casa tá meio 24 horas já né cara tá lotada não tem não tem mais nenhum estúdio pra alugar tem 21 artistas 21 artistas aí fica girando tem nego que vai de manhã nego que passa a madrugada fica direto ali ó o diretor já me chamou atenção aqui precisamos ir pro break estamos chegando no final desse bloco você tá ouvindo aí de fundo a segunda parte do set do Albuquerque no Warung Day Festival desse ano cara a gente ia rolar o set meu irmão isso tá tão massa esse papo aí quem tá ouvindo tá por baixo mas se quiser encontrar tá disponível do SoundCloud dele é só colar lá que tá inteirinho tá liberado até pra download tá liberado soundcloud.com barra Ricardo Albuquerque fechou daqui a pouco a gente volta com mais papo sobre o Cocada Tour Radiola e BC Gato também com o setzinho rolando valeu valeu DJ Rom lista aberta para música eletrônica DJ Rom você dança e a gente toca DJ Rom DJ Rom o príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle apresentaram o seu primeiro filho à imprensa no castelo de Windsor em Londres a criança que é a sétima na sucessão da coroa britânica ainda não teve o nome divulgado o casal confirmou que levaria a criança para conhecer a bisavó a rainha Elizabeth segunda o bebê nasceu na última segunda-feira pela manhã às 5 horas e 26 minutos com 3 quilos e 200 gramas vieram m E aí 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 E aí